Muito boa noite, dia 6 de março de 24, acabamos de receber aqui a informação de que o deputado federal Nicolás Iê acaba de ser eleito com 22 votos, presidente da comissão de educação aqui na Câmara dos Deputados. A esquerda fez um repulisto muito grande por conta da indicação dele, mas isso daí ele passou e amou para essa comissão de educação a direita do presidente Bolsonaro e conseguiu mais duas comissões importantes, a CCJ, quem tomou posse hoje como presidente da CCJ foi justamente a nossa deputada federal Carolina Doutor e aqui da comissão de segurança pública quem assume é justamente o Alberto Fraga, a presidência da comissão de segurança pública. Então são três comissões muito importantes, nesse ano de 2024 a direita consegue três comissões importantes, educação, segurança pública e CCJ. Eu queria que você comentasse aqui onde é que você está acompanhando as notícias daqui de Brasília, no melhor canal que deixa você informado de tudo o que acontece aqui nos bastidores aqui e nos corredores do Congresso Nacional. Um forte abraço, estamos juntos. Francisco Melo Oficial mandando informações para todo o Brasil. É o único maranhense aqui que está representando muito bem o estado do Maranhão do que existe em formação de jornalismo independente. Um forte abraço, estamos juntos e até mais, gente.